Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês o terceiro desafio aqui da semana 3 da temporada 4 de Fortnite, né mano? Correte madeira no bosque choroso. Pessoal, esse desafio aqui é bem facinho, mano. Vai no modo equipe tumulto, cai no bosque choroso e correte as madeiras lá, né mano? A gente tem que coletar 500 de madeira no total. Lembrando, pessoal, a gente tem um desafio também no mural, aonde a gente tem que destruir árvores, né? Tenta derrubar as árvores aí também pra você já tá fazendo o desafio do mural, beleza? E é isso, pessoal. Acho que não tem muito segredo nesse desafio. Deixa o like no vídeo aí, não se esqueça. Desce aí, aperta no joinha, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo ou qualquer outro vídeo de desafios com seus amigos. Tem uma playlist aqui embaixo com todos os desafios, não só dessa semana, mas também das outras semanas. E também me apoia lá na loja com a minha tag, pipocandelineYT. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima e tchau.